CERVEJA FEITA EM CASA Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Cerveja Feita em Casa. Meu nome é Rodrigo e hoje a gente vai falar sobre a família 2 do BJCP, International Lagers. Esse episódio é um oferecimento de mais retorno. Você já sabe que para garantir que todos os meses tenham novas cervejas para apreciar, precisa da ajuda de um bolso cheio. Por isso é muito importante que o seu dinheiro trabalhe para você e não o contrário. E é justamente nisso que o livro Investidor Especialista, uma produção inédita do Mais Retorno, vai te ajudar. Adquira agora o seu livro gratuitamente no site maisretorno.com barra blog barra cerveja que saque e descubra como o seu dinheiro pode render muito mais cervejas todos os meses. Link na postagem. No programa de hoje a gente vai falar das International Lagers, mas eu precisava fazer algumas correções com relação ao programa anterior. A gente falou no primeiro programa da série sobre a terminologia que o BJCP utiliza para poder classificar as cervejas de uma maneira geral. E uma das notações que eu fiz lá foi justamente sobre as pernas na aparência da espuma, que tinham duas classificações, que eram as pernas e a renda belga, o famoso Belgian Lace. Pois bem, na verdade as pernas não são feitas de espuma. Depois eu acabei lendo com mais calma o material e tudo mais. E eu percebi que na verdade o que acontece é que quando você tem algum depósito de sedimento no fundo da garrafa e consequentemente no fundo do copo, é capaz que esse sedimento forme as pernas. Então fica aquele rastro de sedimentos mesmo no copo, formando então as pernas da aparência. A classificação que inclusive depois ele nota lá que não é ideal aparecer em nenhuma cerveja. Porque afinal de contas você está falando de algo que sobrou na garrafa, algo que sobrou no copo, ou seja, algo que não é desejável que apareça. Quando você pensa em uma cerveja, mesmo que seja uma cerveja turva, a turbidez dela deve ser por conta dos sólidos suspensos. Seja pela levedura, seja pela proteína do malte, seja pelo trigo, pela aveia, por qualquer outra condição que seja, aquilo tem que estar em suspensão. Não pode ter sedimentação no fundo. Então quando a gente fala de pernas, é justamente esse sedimento que fica no copo, que quando a gente bebe, ele deixa o rastro e forma as pernas no copo. Então pernas nunca é uma boa. Ok? Outra coisa interessante, que eu acabei estudando isso no curso de harmonização, a gente falou dos produtos Maillard, eu citei bastante a parte de Meloidina, como um malte bastante conhecido e tal. Na verdade o processo Maillard é um pouquinho mais robusto que isso, ele abrange muito mais coisas que isso. A gente faz Maillard quando a gente fabrica pão, por exemplo, ou quando a gente coloca alguma carne na chapa, ou na grelha, ou na churrasqueira, que é justamente você criar uma crosta em volta de um miolo que está com uma temperatura mais baixa. Então, no caso, quando a gente faz pão, isso acontece e forma a casca do pão. É o mesmo material do pão, a mesma massa, tudo igual, só que por conta da temperatura externa estar muito alta e o miolo ainda está frio, forma aquela crosta, essa crosta é conhecida como efeito Maillard. Então, e quando a gente leva isso para o mundo da cerveja, para a parte de malteação, é um efeito que remete muito à escola alemã, porque a metodologia de secagem dos alemães utiliza muito das temperaturas que causam esse efeito, o efeito Maillard no malte, é o que traz para a gente, então, os aromas e os sabores de pão, de biscoito, de panificação, casca de pão, tostado e assim por diante. Então, é interessante que é uma complementação do que a gente tinha falado no episódio anterior e fica aqui também para ajudar a gente nos próximos episódios. Então, vamos entrar agora na família 2, a família das International Lager. É importante a gente saber sobre essa família. Primeiro, é uma família de cervejas massificadas, então, na verdade, a gente vai pegar toda aquela galera que não tinha entrado ainda nas American Standard Lager, agora vai entrar aqui nas International Lager. Então, vai entrar a parte de Heineken, a parte de Birra Moretti, a parte dos X e assim por diante. Então, você ainda tem cervejas massificadas, só que agora com uma característica um pouco mais abrangente para você pegar todas as cervejas que são feitas fora dos Estados Unidos ou fora daquele padrão americano de se fazer cerveja. Por conta disso, até, são cervejas que têm características muito uniformes ou muito próximas umas das outras. Então, quando você pega, ah, tudo bem, a Heineken está no mesmo grupo da Corona. Não sei como, mas elas estão no mesmo grupo. Elas são muito diferentes na hora que você toma, de fato elas são. Mas, se você pega, mesmo comparando com outros estilos, estilos mais robustos, elas são muito mais próximas umas das outras do que de outros estilos externos. Então, se você tem a Heineken, ela é muito mais próxima de uma Corona, de uma Birra Moretti, de uma Dos X, do que seria, por exemplo, de uma Belgian Pale Ale, ou mesmo uma German Pils, ou uma Buena Lager. Por que uma Buena Pilsen? Porque as características desses outros estilos são mais intensos e não remetem a essa produção massificada. Remetem, normalmente, a produções até que grandes, mas com um caráter um pouco mais, digamos, manual, um pouco mais artesanal, um pouco mais cuidadoso. A ideia não é ganhar no volume, e sim ganhar na qualidade. Outra característica dessa família também muito importante é que, normalmente, essas marcas têm um marketing muito forte. Assim como a gente viu lá nas Standard Lager americanas, isso vai acontecer aqui também. Você tem, então, cervejas com produtos com qualidades até um pouco maiores, mas você acaba tendo, então, muita propaganda em cima justamente para você atingir um público muito maior e conseguir vender bastante coisa. Todos eles são derivações grosseiras do estilo Pilsner. Então, a gente vai ver aí as Pale Lagers, a Umber Lagers e a Dark Lagers. Todas elas tiveram inspirações, então, nos estilos tchecos de Lagers. Escola Alemã, tudo bem, mas voltado justamente para aquela região da República Tcheca. Então, uma água mais mole, com menos séries dissolvidos, para dar mais leveza para a cerveja. A utilização de maltes, uma quantidade um pouco menor de malte, para dar uma graduação alcoólica um pouco menor. e um uso de lúpulo também um pouco mais restrito, para você diminuir o amargor e diminuir também as notas frutadas e condimentadas do lúpulo. As versões mais escuras dessa família, elas apresentam notas adicionais de malte, como era esperado. Afinal de contas, você está utilizando maltes mais escuros, que passam por um processo maior de torrefação, e, consequentemente, isso vai trazer para você mais características de malte, entrando aí a parte justamente do toffee, do caramelo, do tostado, até mesmo algumas vezes do chocolate, até um pouquinho de café, mas aquele café mais próximo do café coador, do que do café expresso, né? Então você vai ter notas aí mais intensas de malte, como era esperado, até porque você está utilizando maltes mais robustos, né? E todas elas têm um forte apelo para serem consumidas, né? Tanto pela leveza, pela facilidade de você consumir elas em grande volume, pela facilidade de compra, pelo preço ser mais barato. Então todas elas têm um forte apelo para serem consumidas, tá certo? Então vamos para o primeiro estilo. O primeiro estilo da família 2 é o 2A, International Pay Lager. A gente já esperava ver ele por aqui mesmo, né? Afinal de contas, não tem como a gente falar de cervejas massificadas, produzidas mundialmente, sem falar das International Pay Lagers. Talvez elas sejam hoje as mais conhecidas aí, muito próximas das American Standard Lagers, né? Muitas vezes confundidas umas com as outras, mas as International Pay Lagers tem algumas características aí que vão dar um pouquinho mais de robustez, mais sabor, né? Mais características, mais informação para a cerveja. Mas é um pouquinho mesmo, bem pouquinho, tá? Então vamos conhecer o estilo, né? Como impressão geral, elas são cervejas sempre claras, bastante atenuadas, sem notas muito fortes, normalmente bem balanceadas e de alta carbonotação. São servidas geladas, são sempre muito refrescantes e têm forte apelo. Aquilo que a gente já tinha comentado no começo da família, né? A história delas é um pouquinho simples até, né? Quando elas são produzidas dentro dos Estados Unidos, elas acabam recebendo uma característica, uma nomenclatura de premium, né? Então são aquelas versões premium ou extra, ou alguma característica que eleve o rótulo, como se fosse algum rótulo especial e tudo mais, né? Aqui a gente teria, por exemplo, a Brahma Extra. Seria mais próxima de uma International Lager do que de uma American Standard. Mas fora dos Estados Unidos, ela foi desenvolvida como uma imitação das American Lagers, ou como uma versão mais acessível, mais seca e menos amarga do estilo Pilsen, né? Ou suas variações, German Pils, e assim por diante. Por quê? Porque o estilo Pilsen e o estilo German Pilsen são estilos que são muito agradáveis, mas eles são um pouco intensos. Então quando você pensa que você quer agradar uma camada maior da população, o que você faz? Você diminui a intensidade da cerveja, diminui a intensidade do sabor dela, diminui a intensidade do corpo, a intensidade do álcool, e aí você torna ela mais acessível para as pessoas. Com isso você tem, então, uma cópia, uma versão um pouco mais fraca, e por isso você tem o surgimento das International Pail Lagers. Normalmente com forte propaganda, exportadas por grandes conglomerados e cervejarias de presença internacional, como a gente já esperava, né? Afinal de contas, a gente quer uma cerveja que chegue em todas as regiões, que tenha o mesmo padrão de fabricação independente do local onde ela está sendo produzida, e com isso atingir o maior público possível. Os comentários aqui que o BJCP traz no estilo são os seguintes, ó. Costumam ter menos adjuntos do que as versões americanas e podem ser puro malte. Isso é muito interessante, né? Antes a gente via lá a parte das American Standard, todas elas com adjuntos. Todas elas traziam ou milho, ou arroz, ou sorgo, ou cevada não maltada, em alguns casos, mas aqui você já começa a falar de cervejas puro malte. Mas sabores fortes são considerados falha. Isso é interessante, porque afinal de contas, a gente está falando de uma versão mais leve, mais acessível, mais atenuada, menos robusta do que uma Pilsner, né? Uma Czech Pilsner. Então você quer justamente que seja uma cerveja mais fraca. Então se você tem um sabor muito forte se destacando, é considerado falha. Ah, fiz uma International Pale Lager lupulada. É falha. De repente é melhor você reclassificar ela como sendo uma German Pils, que ela vai ser mais amarga mesmo, ou ao menos uma German Pils lupulada, do que chamar ela de uma International Pale Lager. Outro comentário. Uma evolução das American Lagers convencionais que ganham um status de exportação e recebem normalmente o rótulo Import ou uma Garrafa Verde. E aqui eu coloquei a evolução entre aspas, porque é o seguinte, quando você pensa que ela está sendo elevada ao status de Import ou a Garrafa Verde, para imitar a Heineken e tudo mais, na verdade você está falando que ela foi alterada, mas na verdade é a mesma cerveja, muitas vezes é a mesma cerveja, talvez um pouco mais lupulada, talvez com um pouco menos de adjunto, mas a receita é muito próxima da original, e aí você só altera esse status para poder aumentar o preço e entrar no mercado de exportação. Comumente rotuladas de Pilsner, erroneamente, isso fora da Europa. A gente vê que no Brasil mesmo, a Skoll está rotulada com o Pilsner, a Brahma está rotulada com o Chop, mas já teve rotulada com o Pilsen, Antártica, Itaipava, todas as massificadas já apareceram muitas vezes com o Pilsen, hoje a gente vê que a maioria delas já mudou para a Lager, justamente por conta desse crescimento do mercado artesanal, do mercado de cervejas especiais, eles perceberam que se eles continuassem mantendo aquela nomenclatura, eles iam começar a ganhar ainda mais desafetos dentro do mercado, então eles acharam melhor já alterar a nomenclatura para a Lager, que é mais próxima daquilo que a cerveja realmente é. Último comentário aqui, muito importante, Light Struck é uma falha, é uma falha camuflada, não uma característica do estilo, mas é uma falha. O que é o Light Struck? Você que costuma tomar Heineken, ou cervejas que venham em garrafas mais claras, em especial as garrafas verdes, já deve ter notado que ela tem um certo aroma, muitas vezes um sabor também, de erva. Erva mesmo, é além do herbal, é como se fosse erva que cresce no jardim mesmo. Então, porque o herbal parece mais mato, mato seco, enfim, é mais próximo da característica do herbal. Aqui não, a gente está falando da erva mesmo, da erva daninha, enfim, até da erva, que cresce no mato, que cresce no jardim, cresce em qualquer lugar, e aí esse aroma, esse sabor de erva. E é uma falha que é causada normalmente pela incidência de luz. É um dos motivos das cervejas, normalmente serem garrafadas em garrafas âmbar, é justamente para diminuir a incidência de luz na garrafa, e diminuir o efeito da luz sobre a cerveja. A cerveja pode parecer que não, mas ela é um produto muito sensível a variações de temperatura, variações de luz, variações de umidade, e outras coisas. Então, sempre que você tem algum lugar, que tenha muitas variações, de alguma dessas condições, você pode gerar um off-flavor, pode gerar um defeito na sua cerveja, como é o caso aqui do Light Stroke. Mas como é que é essa cerveja, afinal de contas? Bom, na aparência, a cor dela varia do palha ao dourado, apresenta uma espuma branca, sem muita persistência, e é uma cerveja bastante clara, ou seja, sem turbidez. Tá certo? No aroma, malte baixo a médio baixo, com notas de grãos maltados, ou leve maltose, que é aquele de milho cozido, né? Lúpulo varia de muito baixo a moderado, notas condimentadas ou florais. O lúpulo nem sempre precisa aparecer, mas se ele aparecer, não tem problema. Apesar de se desejar um perfil de fermentação limpo, suaves notas de fermentação, como maçã, ou seja, fruta pomo, não são consideradas falhas. Sempre mire na fermentação limpa, porque quando você fala de uma fermentação que está deixando resíduo na cerveja, principalmente quando você fala de lager, pode representar um controle de temperatura ruim. Então sempre mire na versão sem presença de notas de fermentação. Fermentação limpa, aquela que a gente já tinha falado no primeiro episódio. Ainda no aroma, leve DMS também não é falha, muito por conta do malt pilsen, que é usado como base, né? A gente já tinha discutido isso no primeiro episódio. O malt pilsen, ele naturalmente gera mais DMS do que os outros malts. Então é comum que você tenha a presença ainda de DMS no aroma, no sabor e nas lageres em geral, né? Principalmente aquelas que utilizam o malt pilsen como base. E normalmente não é considerado falha, tá? Mas sempre que ele fala de um leve DMS, ele quer dizer milho cozido. Então vai ser muito próximo da maltose, aquele sabor mais adocicadinho e tal, né? Ele não tá falando de vegetais cozidos, né? De repolho cozido, de acelga cozida, que aí já é um DMS bem mais intenso. Uma das formas de você evitar a formação de DMS na sua cerveja é manter durante a fervura a sua panela destampada, que daí o DMS vai evaporar. Mas, se ainda aparecer um pouquinho, não tem problema. No sabor, e aqui uma correção importante, durante o curso de harmonização, a gente aprendeu que sabor não é a mesma coisa que gosto, tá? No BJCP, ele traz a classificação como flavor. Então, flavor seria sabor mesmo. Agora, como ele fala aqui, na verdade, de características que estão ligadas muito mais ao paladar, então a gente vai falar, vai ser muito mais próximo do taste, né? Do gosto. Mas, de qualquer maneira, ele utiliza sabor, então a gente vai manter aqui o sabor. Mas, lembre-se sempre que, na verdade, o gosto da cerveja. Então, vamos lá. Sabor ou gosto da International Pale Lager. Notas de grãos maltados vão de baixas a moderadas, com final seco e bem atenuado. O caráter desse grão pode ser neutro, ou apresentar um leve pão, biscoito ou bolacha cream cracker, ou ainda um suave a moderado dulçor de maltose. Então, você vê aí que o malt pilsen, ele tem muita presença. Ele vai trazer aí várias notas interessantes, mas, não necessariamente, o malt vai precisar se sobressair muito. O lúpulo varia de nenhum a moderado. Ou seja, se o lúpulo não aparecer no sabor, não tem problema. Normalmente, com notas florais, condimentadas ou herbais, quando detectadas. Por quê? Porque, como você está usando pouco lúpulo aqui, muitas vezes, vai ser difícil para o consumidor identificar alguma coisa. Ele vai sentir que tem uma lupulagem ali, mas não vai conseguir distinguir as notas dessa lupulagem. O amargor de médio, baixo a moderado. Quando a gente fala moderado, seria o médio. Então, tem que ter um amargor um pouquinho maior do que a gente tinha lá nas American Lagers. O equilíbrio pode pender suavemente para o dulçor ou para o amargor, mas sempre próximo ao neutro. Então, evite fazer cervejas muito desequilibradas. Então, sempre coloque quantidades de malte e de lúpulo que se neutralizem. O retrogosto neutro com leve malte e eventuais notas de lúpulos pode ocorrer. E leve DMS não é falha, casando com aquilo que a gente já tinha visto no aroma. Na sensação, corpo baixo ou moderado, carbonotação média alta a alta e busque sempre a carbonotação alta nesse estilo e pode apresentar um leve beliscar na língua pela carbonotação. Aquilo que a gente já tinha visto nas American Lagers. Ingredientes gerais. Malte. Aqui pode utilizar arroz, milho ou açúcar como adjunto e pode ser puro malte também. Lúpulo ele não especifica nenhum, mas pelas características que a gente viu aí, florais, condimentados, herbais, a gente está pensando em lúpulos do velho mundo. Um comparativo dela. Normalmente são mais amargas e com mais informações que as American Lagers. São menos lúpuladas e menos amargas do que uma German Pils e são menos encorpadas com menos notas de malte e menos notas de lúpulo que uma Check Premium Pay ou Lager. Check Premium Pay ou Lager. Guardem esse nome, vai estar no próximo episódio. Quem é Check Premium Pay ou Lager? Pilsner Urquil. Ok? Versões mais robustas podem se aproximar de uma Monique Helles no sabor, porém apresentam maiores índices de notas sensoriais de adjunto. Por quê? Porque a Monique Helles foi criada na Alemanha, então ela vai seguir a lei de pureza alemã, então por conta disso não vai ter notas de adjunto. A fabricação dela vai privilegiar um processo mais redondinho que evite o aparecimento dessas notas sensoriais de adjunto. Lembrando que a gente tinha falado no episódio anterior, nem sempre que a gente fala de notas sensoriais de adjunto, significa que o adjunto foi utilizado. Às vezes você pode ter essas notas mesmo em cervejas por um alt. Quando ele fala de notas sensoriais de adjunto, ele quer dizer na verdade que pode aparecer aí algumas notas remetendo a milho, às vezes pode se apresentar como sendo uma cerveja menos encorpada ou mesmo sendo uma cerveja com menos intensidade. Parece que a cerveja está fraca. Então isso pode aparecer aqui também. As características gerais dela, IBU, de 18 a 25, SRM de 2 a 6, então você tem aí uma coloração bastante clara, OG, densidade original de 1.042 a 1.050 e densidade final de 1.008 a 1.012, tendo aí então um ABV de 4,6 a 6% de álcool. Alguns exemplos aqui comerciais que eu listei, birra morete, corona extra, não tem nada a ver com birra morete, Heineken, que não tem nada a ver com as outras duas, Headstripe, quem já tomou a cerveja da Jamaica e a Tsingá da Tailândia. Eu tive a oportunidade de tomar todas essas cinco, nenhuma delas tem a ver uma com a outra, mas é interessante que elas são muito distantes de uma Munique Helles, por exemplo, ou de uma German Pills, ou de uma Czech Lager, então assim, não tem como classificar elas em outro lugar que não seja uma International Pail Lager. Elas não são as American Lagers, porque elas têm mais informação do que as outras, mais intensidade e tudo mais, mas elas não caberiam em outro estilo que não fosse o International Pail Lager. Estilo 2B, International Amber Lager. Vamos lá, impressão geral dela, o que vai mudar em relação às Pail Lager. Aqui a gente vai ter um pouquinho mais de malte escuro, a gente vai poder brincar um pouquinho mais com os maltes, porque a ideia é justamente trazer essa cor mais acastanhada, mais avermelhada para a cerveja, mas ainda assim, tendo aquela mesma dinâmica das Pail Lager. Então, impressão geral, uma Lager bem atenuada e maltada, justamente por a entrada desses maltes novos aí, com interessantes notas de caramelo ou tostado. Ou seja, aqui, a gente já está falando então de maltes que passam pelo processo Maiard, ou então que passam pelo processo de caramelização. E amargor restringido, ou seja, um amargor tímido. Aqui na Zumber Lager, a gente não quer aquele amargor destacado como o da Heineken, a gente quer um amargor mais escondido, a gente quer que o malte se destaque. Normalmente bem atenuada, por vezes com qualidade de adjunto, suave, fácil de beber e com apelo. A história dela conta o seguinte, varia de acordo com o país, porque cada país vai ter seu desenvolvimento, mas geralmente representa uma adaptação das versões massificadas de International Lagers ou uma evolução de estilos primitivos a produtos genéricos. Evolução. Gente, evolução nem sempre é bom. Às vezes você tem alguma coisa que você evolui ela e nessa evolução muita coisa se perde. Ela pode ter ficado mais acessível, mas muita coisa se perde. É o que acontece aqui. Pense que de repente o cara tinha lá uma cerveja muito próxima a uma Viena Lager, por exemplo, e aí ele quer tornar ela mais acessível, quer fabricar ela para uma quantidade maior, quer ter uma produção maior, quer que a produção por litro seja mais barata, tudo mais, esse tipo de coisa. Então, o que ele faz? Ele tira características dessa cerveja para aumentar essa produção e acaba tirando ela da Viena Lager e colocando ela como International Amber Lager. Comentários da cerveja. Um grande leque de Amber Lagers massificadas, desenvolvidas de forma independente em diversos países, por vezes, descrevendo cervejas âmbares genéricas. Aquilo que eu falei, você tinha uma Viena Lager e aí você muda a receita dela para deixá-la mais acessível para atingir um mercado maior e acaba criando uma versão genérica. Que poderiam ter maior relevância, mas eventualmente mudaram para um produto indistinguível dos demais nos dias atuais. O que é uma pena. Você tinha, então, uma cerveja que realmente atingia um público mais específico, mas era um público muito apaixonado por aquela cerveja e aí você quer atingir um público maior, aí você tira informação e você perde aquele público inicial porque os caras falam pô, mas essa cerveja não é mais a mesma. Agora ficou muito parecida de outras, agora eu prefiro mudar de marca do que manter essa cerveja aqui. Como é que é essa cerveja, então? Na aparência, do dourado escuro ao cobre avermelhado, então a gente já vê aí cores mais escuras, sem turbidez, com espuma branca ou off-white, aquele quase branco, não chega a ser marfim, é tipo, sabe, tinta branco neve, branco gelo, aquelas diferenças que você não percebe nunca, a não ser que você veja uma do lado da outra, essa é a ideia. E é uma espuma sem persistência. No aroma, baixo a moderado aroma de malte, com notas de grãos, caramelo e tostado, essas duas, caramelo e tostado, variando de muito baixo a moderado. Beleza? Ainda, o aroma de lúpulo vai de nenhum a baixo, com notas florais ou condimentadas. E a fermentação limpa, repare que aqui ele não permite mais a maçã, aquele que é uma fermentação limpa de fato. Suave DMS é aceitável de novo por conta do malte base ser o malte pilsen. No sabor ou gosto, baixo a moderado sabor de malte, podendo ser seco ou levemente adocicado. Baixo a moderado os níveis de caramelo e pão tostado. Não é casca de pão tostado, é pão tostado. Ou seja, quando ele está falando de pão tostado aqui, qual é o malte que você pensa? Malte Viena, justamente. Baixo a médio dulçor de maltose é opcional, mas não é falha. Você não precisa ter aquele dulçor residual, ficar com a boca meio adocicada. Se aparecer sem problemas, não é falha. Amargor, baixo a moderado e sabor de lúpulo também. baixo a moderado, com notas condimentadas, herbais ou florais, ou seja, lúpulos do velho mundo. O equilíbrio pode ser levemente adocicado a neutro, ou seja, ele não está falando aqui que você pode puxar para o lúpulo, ser puxado para o malte, com amargor se tornando mais identificável, mas sem ser cortante. O amargor provido provido do malte pode colaborar para aumentar essa característica. O que é amargor provido do malte? Amargor de tosta, amargor de torra. Quando você utiliza maltes mais escuros, você se aproxima daquele amargo do café. Quanto mais escuro o malte, mais amargo ele vai ser. Outro exemplo bom para você testar em casa esse tipo de amargo, pega o pão, coloca ele na torradeira ou no forno e deixa ele criar aquela crostinha preta. Aquela crostinha preta se você raspar e experimentar aquilo lá, você vê que ele é bem amargo, bem amargo mesmo. Esse amargor é o amargor de torra. Então aqui como você está usando maltes mais escuros, pode aparecer um pouco desse amargor. Se bem que aqui a gente está falando de cerveja âmbar, então não deve aparecer tanto assim. Mas se aparecer, tranquilo, sem problemas. Fermentação limpa, final moderadamente seco, com moderado retrogosto maltado. Ou seja, a Amber Lager vai focar no malte. Daí você vai colocar um malte mais escuro, um malte caramelado, um malte que de repente vai trazer esse tostado, justamente para que você tenha essas informações da cerveja e você vai quebrar o amargor que você tinha antes mais aparente na Pale Lager. Agora você vai quebrar ela com maltes mais adocicados. Sensação na boca. Corpo baixo a médio, média a alta carbonatação. aqui você pode brincar um pouquinho mais com a carbonatação. Sensação aveludada ou com alguns exemplos podendo ser cremosos. E aqui quando a gente fala de cervejas mais cremosas, a gente está falando daquelas cervejas que quando entram na boca parece mesmo um creme, sabe? Quando tem uma densidade um pouco maior e tal. Ingredientes básicos. Malte base, normalmente malte Pilsen, com adição de maltes coloridos ou caramelados. você tem o Viena, você tem os cara todos, né? Cara Munique, cara Red, cara Roma e por aí vai. Lúpulos europeus, americanos ou uma combinação de ambos. Mas aqui quando ele fala de lúpulos americanos, pensa nas versões americanas dos lúpulos europeus, tá? Não vai usar amarilo ou mosaic ou citra. Esses lúpulos muito cítricos nessa cerveja que você realmente vai tirar a característica dela. Pensa nos lúpulos que são baseados nos lúpulos europeus. Então, de repente, um Fungle americano, um Golden americano, alguma coisa desse tipo, que é justamente para manter essa característica do velho mundo, mas de repente com lúpulos mais americanos que vão dar uma intensidade um pouco diferente. Num comparativo, ela é menos maltada que uma Viena Lager e normalmente com um certo gosto de adjunto. E aqui quando a gente fala de gosto de adjunto, lembra, não é porque tem adjunto, é porque traz aquelas características que a gente já comentou. Características gerais, IBU de 8 a 25, SRM de 7 a 14, ou seja, ela vai ser bem mais escura do que uma Payol Lager. Densidade original, 1.042 a 1.055, então você permite aí já um pouquinho mais de açúcar na cerveja. E densidade final, 1.008 a 1.014, isso faz então um ABV de 4.6 a 6% de novo. Exemplos comerciais, eu achei isso aqui espetacular, porque eu nunca classificaria essa cerveja como International Uber Lager, mas é sério, está lá no BJCP, gente, vocês podem ir lá conferir, eu não concordo com essa classificação, mas se está lá, estou aqui citando para vocês terem como referência. Brooklyn Lager. Se você ler a história da Brooklyn Lager, você vai descobrir que na verdade ela remete a uma receita que foi trazida pelos europeus ainda no século XIX, e ela é uma receita pré-proibição, então ela tem todas umas características bastante históricas interessantes, busca mesmo remontar a receita de como era a cerveja naquela época e tudo mais. Normalmente o pessoal classifica ela muito mais como Vienna Lager do que de fato como uma International Lager. Mas o que a BJCP traz como International Lager, eu acho uma pena, porque de fato ela não é indistinguível das demais, do estilo, ela tem uma característica bastante particular. Outro exemplo comercial, 2X Amber. Essa particularmente eu não tive a oportunidade de tomar ainda, eu só tomei a 2X Normal, a Pale deles, que é mais aproximada de uma Standard Lager comum. a Amber eu não cheguei a experimentar ainda. Estilo 2C, International Dark Lager. Agora a gente está entrando nas cervejas mais escuras mesmo. A gente está pensando aqui naquelas cervejas que muitas vezes o pessoal classifica como Schwarzbier ou Dunk ou coisas do tipo. No caso aqui, então, a impressão geral dela é uma versão mais escura e mais adocicada da International Pale Lager com um pouco mais de corpo e sabor, mas a mesma timidez no amargor. E olha que interessante, ele pula o Amber, ele simplesmente ignora o Amber. Por quê? Porque aqui você vai ter a inclusão de maltes mais escuros, mas você quer na verdade que seja uma versão escura da Pale. Você não quer que tenha aquelas características que tem na Amber. então aquelas coisas mais encorpadas, mais maltadas, tanto que o equilíbrio dela aqui vai ser puxado para o maltado, mas o amargor vai ser mais aparente. Então, na história dela, normalmente são versões mais escuras das Paleo Lagers fabricadas pelas mesmas cervejarias com o intuito de atender uma gama ainda mais de consumidores. Que gama maior de consumidores é essa? O pessoal que gosta de cerveja escura. De repente você está querendo entrar na Inglaterra. Hoje em dia é mais complicado, mas pensa que no começo do século você queria entrar na Inglaterra e aí todo mundo acostumado a tomar Stout, a tomar Porter, tomar Mild, tomar essas cervejas mais escuras e aí você só tem uma cópia genérica da Pilsner. E o que você faz então? Coloca um pouquinho de malte escuro, ela vai ficar com uma coloração escura e você vai atrair esse público que só toma cerveja escura. É comum ser uma adaptação colorida ou adocicada da versão Pale. Por vezes é uma opção mais acessível de Lagers escuras mais tradicionais. Às vezes o pessoal não consegue pegar uma Dunkel ou uma Schwarz e parte para a International Dark Lager mesmo. Num comentário aqui, uma boa quantidade de International Lagers que são mais escuras que a versão Pale e não são amargas ou tostadas suficientes para serem de outro estilo. E é interessante isso porque mantém aquela mesma dinâmica que a gente teve nos outros dois, nos outros dois estilos dessa família. você tem então cervejas que normalmente poderiam até ser classificadas como outros estilos, como no caso da versão Pale, como a German Pills, como a Czech Pills, como de repente uma Munique Helles, enfim, com outras cervejas mais interessantes dentro da Amber. Você podia ter uma Vienna Lager, de repente uma Marzen, alguma coisa do estilo e aqui na Dark você poderia ter uma Dunkel, poderia ter uma Schwarz, mas não. Você tira a informação dela, você deixa ela mais suave, deixa ela mais fraca com a intenção de que um público maior consuma ela. Então, por conta disso, acaba entrando como uma International Lager. E como é que é essa cerveja? Bom, a aparência dela, âmbar escuro, a marrom escuro, então você não chega a ter uma cerveja preta de fato, sem turbidez e com reflexos rubi. E aqui é interessante, o que seria reflexos rubi? Já colocou um copo de Coca-Cola contra a luz? Ela não tem um reflexo avermelhado, um reflexo rubi? É essa a ideia. Então você vai olhar com o copo contra a luz e vai perceber que forma aquele reflexo rubi, como se tivesse mesmo uma coloração ali mais intensa no meio da cerveja, que é justamente esse reflexo rubi. A espuma não é persistente e varia de bege a castanho claro. No aroma, leve a nenhum aroma de malte, podendo contar com ter uma suave nota de milho. Médio, baixo a nenhum aroma de tosse e caramelo. Quer dizer, você tem aí uma cerveja que pode não ter informação nenhuma. O aroma de lúpulo varia de nenhum a leve com notas condimentadas ou florais. Apesar de ser desejável uma fermentação limpa, leves notas de maçã, ou seja, fruta pomo, não são consideradas falhas. E aqui voltamos então para a versão pale. Você lembra que na amber não podia ter maçã? Aqui na dark pode ter maçã de novo. E você vai entender aí por que disso mais pra frente. TMS suave ou milho não são consideradas falhas, aquilo que a gente já vinha tratando nos outros estilos da família. No sabor ou gosto baixo a moderado do sor de malte com médio baixo a nenhum caramelo e ou tosta. Pode incluir notas de café, melaço ou coco. Interessante, né? O café e o melaço você consegue no malte. O coco realmente vai ser um pouquinho mais difícil. De repente um coco queimado alguma coisa do tipo você até consegue no malte. Mas realmente são notas um pouco mais complexas. Sabor de lúpulo varia de nenhum a baixo tipicamente floral condimentado ou herbal. Velho mundo. Baixo a moderado no argor de lúpulo pode conter uma nota frutada muito suave. Final moderadamente crocante. O equilíbrio é puxado para o maltado. Queimado ou torrado são considerados defeitos. Ou seja, não vai colocar carafa na sua International Dark Lager que vai parecer como um queimado como um torrado e vai dar falha. Quando a gente fala de maltos mais escuros de repente um Munique 2 ou mesmo um malte chocolate mas não chega no carafa não chega naquele malte extremamente torrado. A sensação na boca corpo baixo a médio baixo então isso aqui é uma cerveja muito levinha mas ela é escura mas isso aqui é uma cerveja leve a sensação aveludada com suave cremosidade e média a alta carbonotação. para você dar essa cremosidade um pouquinho maior você pode deixar a carbonotação média mas busque uma carbonotação bem feita não pode ser aquela carbonotação que explode que nem água com gás tem que ser uma carbonotação que fique no meio para dar essa sensação de cremosidade. Ingredientes gerais malte e adjuntos que aí pode entrar milho, arroz ou açúcares e aí ó aqui muito interessante leve uso de maltes caramelos ou escuros versões comerciais podem utilizar agentes coloríficos bingo beer aquelas porra lá pois é aqui você vê então que algumas cervejas comerciais podem utilizar o famoso corante caramelo poxa vida mas a minha cerveja não sei o que eu usei malte tal papapá pois é eles foram lá e colocaram um pouquinho de corante caramelo e deram a cor mais escurecida e serviram com uma international dark lager mas na verdade é a mesma receita da pale com corante caramelo e aí o corante caramelo ele é bastante adocicado então ele vai puxar para esse doce para esse final maltado que ele pede num comparativo menos saborosa e menos rica que uma unique dunkel uma schwarzbeer ou outras lagers escuras frequentemente usa adjuntos como é comum entre as international lagers características gerais IBU de 8 a 20 e olha só que interessante né SRM de 14 a 22 se a gente pegar a amber lager ela tem de 7 a 14 então você realmente está puxando já para as mais escuras mas no IBU que ele fala aqui da dark lager de 8 a 20 a amber lager é de 8 a 25 ou seja a amber lager pode ser mais amarga do que a dark lager densidade original 1.044 a 1.056 e densidade final 1.008 a 1.012 ou seja uma BV de 4,2 a 6% o único exemplo comercial que ele trouxe aqui que eu já vi nos mercados aqui no Brasil é a Baltica 4 original que é aquela cerveja russa não tive a oportunidade de tomar ela ainda mas pelo histórico dela costuma ser uma cerveja bem aceita e eu não sei dizer se a Baltica 4 ela é apenas uma receita pale que usou corante ou se de fato eles utilizaram um malte mais escuro para a gente encerrar então a nossa etapa aqui dos estilos da família 2 eu trouxe uma receita bem interessante é uma receita que ele chama de Viena Lager o nome da receita é Viena Lager mas na verdade ele classifica o autor o Diff Pop ele classifica como uma International Amber Lager ela está um pouquinho fora no álcool ela tem 6,05% de álcool então ela está no limite superior do estilo uma densidade original e afinal também um pouco acima está 1,062 e 1,015 então se você usar um pouquinho menos de malte já deve ser suficiente falando aí dos maltes ele utiliza alguns maltes interessantes ele coloca aqui ó malte Viena malte Pilsen malte Munique malte Caramelo e malte Carafa eu tiraria esse Carafa aqui para não correr o risco de cair num torrado muito forte aí mas é interessante que ele praticamente iguala a quantidade de malte Pilsen e malte Viena eu acho que não é necessário você consegue trabalhar com a cor dessa cerveja sem ter que gastar tanto com malte Viena que é o malte mais caro você pode utilizar o malte Pilsen como base mesmo e brincar aí com as cores com os outros maltes de lúpulo ele usa Hallertal e Sass sem muito segredo e ele coloca os dois com 60 minutos daqui justamente só para trazer um pouco de amargor para quebrar um doçor aí mas mesmo assim não agrega muito amargor e ele coloca um pouquinho de Irish Moss não sei se é necessário de lúpulo ele utiliza então um grupo da Yist October Fast Lager que é bastante interessante porque você vai ter então uma atenuação bastante intensa vai ser uma cerveja bem atenuada e ela tem uma classificação boa dentro do site então acredito que seja uma cerveja bem interessante de você testar tá certo a receita o link para a receita está lá na postagem basta acessar lá acessa a postagem desse episódio e você consegue acessar então o link dessa receita vamos então agora para a avaliação da cerveja caseira de hoje bom o Felipe ele só tinha mandado duas garrafas então ele apareceu em dois episódios então agora a gente vai partir para outra cervejaria que é South Brazil a South Brazil é uma cervejaria lá da região de Sorocaba quem me trouxe foi um colega um amigo o Rodrigo ele não é o cervejeiro na verdade ele conheceu o cervejeiro lá e ele gosta bastante das cervejas da South Brazil e pediu que eu avaliasse eu perguntei para ele se eu poderia utilizar no podcast o dono da cerveja aceitou a South Brazil é fabricada pelo Riva é o nome que o Rodrigo me passou é na região lá de Sorocaba mesmo é interessante porque o Rodrigo me trouxe três garrafas ele me trouxe uma Archer Red Ale uma Stout e uma Housh Beer ou Halk Beer a gente vai começar então pela Red Ale porque foi a sequência que eu fiz a análise da cerveja o histórico dela foi salvo lá no Instagram do Cerveja Xack então se você quiser acessa lá e você pode ver as notas gerais sobre a avaliação da South Brazil tá tá tudo reunido numa história só numa história só tanto a Red quanto a Stout quanto a Housh Beer então vamos lá começando então pela Red Ale no aroma eu senti um malt baixo um núcleo também baixo um pouquinho de éster o feno estava bem baixinho o álcool apareceu um pouquinho sem dulçor e sem acidez notas de caramelo um pouquinho de maçã e drupa fruta de caroço tá um pouquinho de madeira que na verdade eu corrijo aí então pra pra parte de de herbal né que eu me acostumei a chamar de madeira mas depois eu entendi que na verdade era mais um herbal mesmo e eu senti uma característica que eu coloquei aqui como um esmalte mas eu acho que não é bem esmalte não tá foi uma falha eu marquei como uma falha mas não cheguei a tirar tanto ponto assim então aroma de 12 pontos possíveis nota 10 na aparência a limpidez estava média alta tamanho de colarinho baixa retenção do colarinho também baixa uma cerveja de cor cobra marronzado colarinho marfim e apresentou o rei da belga muito interessante ela ficou um pouco mais escura mais escura do que de fato o guia pede tá mas ela fora isso estava tudo ok então aparência de 3 pontos possíveis nota 2 no sabor o malte estava médio baixo o núcleo estava baixo tudo ok o éster estava um pouco destacado um pouco mais do que deveria nos fenóis o fenóis estava baixinho o do sor baixo amargor baixo o álcool aparecia bem de leve sem acidez um pouquinho de aspereza notas de caramelo de pão de novo a maçã a fruta pomo de novo a fruta de caroço um pouco de madeira corrigindo de novo para herbal uma leve presença de DMS e um equilíbrio neutro puxado mesmo para o equilibrado uma cerveja bem equilibrada portanto de 20 pontos possíveis nota 15 a sensação na boca ela tinha um corpo baixo poderia ser um corpo um pouco mais alto eu acredito a caramotação estava média baixa podia ser uma caramotação até mais baixa sem problemas sem prejudicar o estilo o calor dela estava baixo ok com o estilo também cremosidade baixa ela podia ser um pouquinho mais cremosa e apresentava uma certa adstringência no final estava um final médio não estava doce não estava seco estava um final médio de 5 pontos possíveis nota 3 então como impressão geral precisamos de estilo média alta tiveram alguns erros aí mas sem muitas perdas o mérito técnico médio porque pelo que o Rodrigo contou ele já fabrica essas cervejas com bastante frequência então alguns erros que estavam aqui como o DMS por exemplo ele já poderia ter removido já seria capaz de remover isso da cerveja dele mas nada que ficasse também muito grave e de intangíveis aí então coloquei como médio eu beberia um pint dessa cerveja que foi o que eu fiz tomei a garrafa dela então impressão geral de 10 pontos possíveis nota 7 e super fez um total aí de 37 que classifica ela como uma cerveja muito boa dentro dos parâmetros de estilo com falhas mínimas é que foi o que a gente viu aqui nessa cerveja e é interessante porque o Rodrigo pediu para eu avaliar ela as 3 cervejas e das 3 a Red Ale foi a que teve o melhor desempenho a gente vai utilizar as outras cervejas nos próximos episódios e eu vou tentar trazer um pouquinho mais da história dessa cerveja aqui para vocês mas é interessante que a Red Ale ela deixou uma impressão muito boa da cerveja até subiu um pouco a expectativa e acho que até por conta disso as outras cervejas acabaram tendo uma nota um pouco mais baixa tá certo? vamos então para os recadinhos recadinhos do episódio sobre a família 2 do BJCP as Internationals Lagers bom começando então pelo nosso Padrim você já sabe que a gente tem o sistema de apadrinhamento de financiamento coletivo do podcast do blog se você tiver interesse em colaborar basta acessar padrim.com.br barra cerveja que saque o link está na postagem e qualquer colaboração sua nos ajuda muito a manter o site pagar todos os custos do site os custos de produção dos podcasts e tudo mais então qualquer ajuda é bem vinda e a partir do momento que você passa a colaborar com o site você então passa a ser membro de uma comunidade cervejeira que é a comunidade do Cerveja Como São as Coisas e é muito interessante porque é um site que já está aí há 5 anos no ar um podcast que também aos trancos e barrancos já também chegou aos seus 5 anos de existência e a frequência dele está aumentando então até por conta disso toda a colaboração é bem vinda então acesse lá padrim.com.br barra cerveja que saque segundo recadinho importante aí como eu já havia comentado nos outros episódios eu tenho montado kits harmonizados de cerveja e isso está ficando cada vez mais interessante com o curso de harmonização que eu estou fazendo agora no momento da gravação do podcast enquanto eu estou gravando ele está no período do curso várias coisas interessantes tem surgido e tem me dado mais liberdade para criar kits mais interessantes então se você tiver interesse em um kit para presentear alguém ou presentear a si mesmo basta entrar em contato que eu monto um kit harmonizado para você tem kits bem legais você tem kits harmonizados com queijos com embutidos com doces com castanhas mesmo com carnes para fazer um churrasco são kits bem legais se você quiser conhecer um pouquinho mais acessa lá o instagram do Cerveja XAQ tem algumas fotos de alguns kits que eu montei lá alguns kits eu posso até colocar algum colecionável que seja do seu interesse e eu sempre mando junto um documento um papel com várias curiosidades sobre as cervejas que estão indo sobre as harmonizações que estão pensadas ali curiosidades sobre os colecionáveis e tudo mais é bem interessante se você tiver interesse entre em contato que eu monto ele para você e os cursos estão voltando fechando aí com os recadinhos os cursos do Cerveja XAQ estão voltando agora em outubro eu devo abrir a turma então do novo curso de introdução já com a releitura feita após o curso de sommelier então com várias coisas interessantes aí para quem tem interesse no mundo cervejeiro mas não sabe por onde começar e também aí até o fim do ano eu devo fazer então devo lançar o curso de fabricação que também já está em revisão vai ser um curso bem interessante e o curso de harmonização também com características básicas esse curso de harmonização talvez demande um pouquinho mais de tempo porque eu tenho pensado umas coisas bem legais para ele e eu acho interessante planejar ele com cuidado para ficar mais atrativo possível se você tiver interesse em participar de alguns desses cursos entre em contato que eu te matriculo na próxima turma e vai ser muito legal ter você aqui também fora isso se você tiver algum comentário alguma observação alguma crítica alguma sugestão algum elogio basta entrar em contato com a gente pode ser pelo site mesmo deixando seu comentário lá pelo facebook pelo instagram pelo twitter ou mesmo mandando um e-mail para a gente através de contato que o seu comentário é muito importante para a gente para a gente poder sempre melhorar os episódios melhorar as postagens e melhorar a qualidade do nosso material então se você precisar entrar em contato com a gente basta nos escrever que a gente responde com bastante brevidade muito obrigado pela sua audiência e até a próxima a edição desse podcast é feita por o bambodecerebros.com.br o bambodecerebros.com.br o bambodecerebros.com.br